As equipes do Procon fiscalizaram 30 farmácias, supermercados e distribuidoras de embalagens nesta segunda-feira. E o trabalho deve ser intensificado ao longo da semana. O objetivo é saber se há a prática de preços abusivos na venda de álcool gel e máscaras descartáveis. Os produtos estavam em falta em quase todos os estabelecimentos. Maria Aparecida não encontrou álcool gel nem máscaras. E disse que da última vez que comprou uma máscara, pagou bem mais caro. De 5 reais, eu estou achando simplesmente exorbitância, né? E o álcool gel eu estou precisando e não estou encontrando. Na ausência dos produtos nas prateleiras, o Procon deu prazo de 10 dias para que os gerentes entreguem as notas de compra e venda a fim de comparar os preços. Do dia 2 de janeiro até hoje, de todos os valores de compra e também os de venda. Se realmente constatarem abusos de preços, elas serão autuadas. O presidente do Sindicato do Comércio de Produtos Farmacêuticos de Goiás disse que as indústrias e distribuidoras já aumentaram o preço dos produtos. O de 60 ml, por exemplo, estava em torno de 2,96. Hoje, a partir de 6,90. O de 480 ml, em torno de 8 reais, 9 reais. Hoje, acima de 19 reais. É um absurdo isso também, né? Aqui nesta farmácia, as máscaras descartáveis e o álcool gel também estão em falta. No caso da ausência do álcool gel, a dica é continuar usando o velho e bom hábito de lavar bem as mãos com água e sabão constantemente. Higienizar entre os dedos, as unhas, com todo o cuidado devido. Ali durar de 20 a 30 segundos essa lavagem, de preferência o dorso da mão também, até o antebraço. Isso também é importante. Dona Joana, de 79 anos, se cuida direitinho. Estou tomando as precauções, mas não estou afabada, não.